Diogo Barbosa pode deixar o Grêmio, o Fluminense surge como um possível destino e a gente vai te mostrar agora alguns detalhes que podem facilitar e impulsionar esse negócio em breve. A gente te convida a se inscrever aqui no canal e já deixar aqui nos comentários se você é a favor ou contra esse movimento de mercado do Grêmio. Agora fica ligado no que a gente vai te mostrar e a gente te entrega também o código da Betano, o código portal do gremista, você se cadastra lá na Betano com ele e ganha R$5 para começar a fazer as suas apostas. Vamos agora para as informações. Diogo Barbosa ficou mais uma vez de fora de um jogo do Grêmio, o Cuiabano foi a opção para a lateral esquerda no banco de reservas e entrou contra o Internacional. Diogo Barbosa então ficando mais uma vez de fora dessa partida e indicando que é de fato um freio que o Grêmio vem colocando nessa possível sequência de sete jogos que o impediria de se transferir para uma outra equipe no futebol brasileiro na Série A. Fluminense já tinha o Diogo Barbosa no radar há algum tempo e a gente tem agora uma atualização importante do lado de lá, pelo lado do Rio de Janeiro, a gente tem mais uma lesão do Marcelo identificada e também o Guga jogando improvisado. Então o Fluminense está sem as duas opções principais na sua lateral esquerda, o Alexander também vinha atuando improvisado por lá e o Guga vai fazendo então esse papel, o Guga que é originalmente lateral direito fazendo essa função de lateral esquerda. O Fluminense volta os olhos para o mercado da lateral esquerda, Diogo Barbosa já chegou a estar no radar sim do tricolor, assim como o Reinaldo no começo do ano. Reinaldo e Diogo Barbosa eram sim os nomes no radar do Fluminense para a lateral esquerda. Reinaldo acabou fechando com o Grêmio, é hoje o nosso lateral titular e a gente tem o Cuiabano como uma boa opção, um homem de confiança do Renato para essa função, para ser o substituto imediato do Reinaldo ao que tudo indica. Com isso então, com esses dois movimentos, essa situação do Fluminense com lesões na faixa da lateral esquerda, esse interesse mantido e também o Grêmio por sua vez dando sequência para Reinaldo, o Cuiabano e também optando por segurar o Diogo Barbosa na relação das partidas e indica de fato que esse interesse pode avançar para uma proposta em breve. No momento ainda não há um contato por proposta, não há uma negociação aberta, mas é um casamento que pode acontecer muito em breve e essa negociação ser sacramentada. Então, a gente vai acompanhando todos os passos aqui no Portal do Gremista e te convido a deixar aqui nos comentários a sua opinião. Se você fosse técnico, dirigente do Grêmio, faria esse movimento, negociaria o Diogo Barbosa ou não? Deixa aqui que a gente quer saber, a gente te convida também a dar uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo do Portal do Gremista. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.